O Espírito Santo, por três meses, o Pai cuidou, o Espírito Santo cuidou e Jesus cuidou. Mas não pode mais guardar a sua criancinha. Ela pegou a sua criança, deu lá para o rio, dentro de uma cestinha. Você sabe da história de Moisés? Eu quero compartilhar um pouco com vocês. Aleluia! E o rio, o palácio do farol lá em cima, a filha foi descer para se banhar, mas as terras dos hebreus ficavam lá embaixo. O rio descia, o cesto foi colocado aqui, mas Deus não fez o cesto descer, Deus fez o cesto subir. Porque Ele está no controle de tudo. Aleluia! Não tem de crocodilo, porque o rio lindo era cheio de crocodilos. Não comeu o cesto, não, porque a tua vitória, os crocodilos vão ter que enxergar e dizer, que faça, porque é Deus que está no controle. Aleluia! Aleluia! Deus vai hoje dar a tua vitória! A filha de farol viu, pegou a criancinha. O seu cabelo egípcio Com a sua coraça Com o seu sapato De ouro De couro de cocodilo Com os seus pés Com muita autoridade Com a sua queixadinha aqui Muito eu nele Mas eu disse Eu vou mudar o homem Porque quando Deus quer mudar Ele muda Aleluia Mas ajudou um judeu Porque ele é judeu Crente que é crente Ajuda a crente Ele vai ter que ajudar o crente Que Deus faça assim Aleluia Mas ele foi Matou um dos exíperos Mas e fugiu Fugiu os 10 40 anos lá no Egito Saiu Conheceu seu sogro Aleluia Cuidou Conheceu seu sogro Cuidou por 40 anos Do gado do dedão Porque a mensagem É muito longa Eu vou dar o recado Que Deus quer dar para a igreja Cuidou dos animais Resolvendo seu sogro Aleluia Por 40 anos Deus teve que mudar o homem Por 40 anos Por 40 anos Não adianta Querem passar Em cima das coisas De Deus Eu sou isso Eu vou querer ser aquilo Não Tudo é no tempo Do Senhor Aleluia A diácono Quando Deus Querem que você seja Se és diácono Se Deus quer que você seja Mas não Queira passar Na vida Do Senhor É Moisés por 40 anos Foi cuidado Pelo Senhor Foi moldado Querendo desanimar Do seu sogro Aleluia E do monte Ele olhou E Deus lá Uma saça brilhou Aleluia Moisés subiu um monte Até acabar suas roupas Seu cabelo mudou de frente Mudou sua face Já estava já Mortado E subiu Mas algo estava em Moisés Do Egito A sandália Do Egito Estava nos pés de Moisés Banhado a ouro Chamado O Deus Sol Tem um símbolo Desde a sandália de Moisés Moisés subiu Disse Moisés Ele viu a saça E fez Então chega-te aqui Moisés Tire a sandália Dos teus pés Porque onde tu pisas É terra santa Glória a Deus Porque nós temos a igreja Glória a Deus Glória a Deus E nós mesmo estamos dentro da igreja Cantando no rito Glorificando Adorando Mas dentro de nós Há algo ainda Do Egito Glória a Deus E Deus nessa noite Manda eu te dizer Principalmente para mim Que tem que deixar As glórias Do Egito Do Egito Para trás Porque o mar Foi aberto Aleluia Aleluia Temos que deixar O que é do Egito Tire a sandália dos pés Porque onde tu pisas É terra santa Lugar de Deus É santo Lugar de Deus É união Lugar de Deus É comunião Com amor Sinceridade Lugar santo Ele está aqui Ele está aqui Abre dos olhos da fé Aleluia Ele está aqui Quer te mostrar algo Aleluia E Deus Se modificou você Naquele momento Grande Grande É o teu nome Aleluia Chegando no texto De êxodo Capítulo 3 E o 14 Aleluia Entreceu o coração De faraó Deus Porque o povo Deus vê que Faraó Deixasse ir Mostrou todas as pragas Das pragas Mostrou o Deus Deixos Que Deus é Deus Através das pragas Porque o Rio Niro Tem um Deus Da faraó O Rio Sol É um Deus O Rio da Terra Tem um Deus Ele tem vários deuses E Deus Mostrou todas as dez pragas Que Ele É o Deus Verdadeiro Porque o Deus Dos exibidos Não fizeram nada Contra o Niro Contra a Terra O Rio Contra a Uja Asculidade A Lua Não fizeram nada E Deus mostrou Todas as dez pragas Que Ele é Deus Mas Deus Entureceu o coração De faraó Diz assim Porque Deus Ele está no contorno Ele faz como Ele quer Não é como Ele quer Ele muda a Terra Ele muda o planeta Aleluia E Betel não veio Contra a Terra Desvia Porque não é o tempo certo Não é o tempo de esbater Não é o tempo de cair Deus Ele faz como Ele quer Ele está no controle De tudo Glória a Deus A tua vida Está no controle De Deus Não adianta O inimigo se levantar Ele vai cair Por terra Porque o controle É de Deus E endureceu o coração Mas quando morreu O último Morreu seu primogido Aí Ele liberou O povo Por quatrocentos Trinta anos Na mão de faraó Igreja Deus te deu Este mundo Para você servir Ele em espírito Em verdade Com sinceridade Isso aqui é nosso Não é bom estar Acorrentado Você é filho da promessa De Abraão A terra é tua A terra é tua Josué Como fui com Moisés Serei contigo Disse Deus Eis que eu vou Em tua frente Aleluia Então Deus está pelejando Por ti Eu creio Então isso aqui Então isso aqui é teu Corifica Não é mais escravo Não Igreja Tu és filho Por Abraão Descendência de Abraão Aleluia Ai vocês Aleluia Pegou Seu povo E foi Deus disse Vai Só que igreja Existe Um deserto Batu Chega em Canaã Tem um deserto Tem crente Que não quer passar Pelo deserto Tem crente Que quer ver A geladeira E ver tudo cheio Aleluia Tem crente Que quer botar Seu cartão Lá E ver cheio De dinheiro Mas quando Vem a geladeira vazia Não vem dinheiro Na conta Ai começa A murmurar Porque não quer Passar pelo deserto O deserto É a escola Do senhor Moisés Foi com o povo A Canaã tem um deserto Ele tinha que passar Esse deserto Com o povo Mas Faraó Quando lembrou Que o povo Foi embora Porque um do saudade Diz Senhor O que será Dos egípcios Eis que o povo Foi liberto Quem vai ser Nosso escravo Ai Faraó Senhor Ele selecionou Seiscentos capitões Foi seiscentos Carros Ele colocou Atrás do povo De Deus Aleluia Mas isso Deus faz Para mostrar A você Para mostrar A mim Que ele é O eu sou Aleluia Que ele é O controlador De todas as coisas Que ele é O Deus que Conselhou As estrelas A lua Que ele está No controle De tudo Seja ímpio E seja crítico Ele está No controle E o carro Foi atrás Seiscentos Escolhido A dedo Uma ira Homem Faraó Ele teve uma ira Não para mais Camisais E para matar Quantos estão Querendo Que você Morra Infelizmente Igreja Tem pessoas Que se levantam Contra nós A nossa luta A vida diz Nem contra a carne Nem contra o sangue Mas infelizmente Pessoas se levantam Contra nós Vida E se levantam Contra você Como foi lá O Faraó Se levantou Irado Para querer Matar o povo Não escravizar Aquele Que quer te matar Aquele Que pensa Que você Está acabado Aquele Que deixou O fim Não é mais Aleluia Não é mais A vida dele Perfeita Eu sei que agora Vai acabar tudo Acabou Para ele Eu vou Agora prevalecer Quanto estão Dizendo assim De você Deus está falando Com alguém aqui Glória a Deus Eu não sei Qual a área Da tua vida Tu está passando Dessa dificuldade Glória a Deus Mas Deus Ele vai fazer Este Faraó Da tua vida Ver O projeto De Deus Na tua vida Ele vai se calar Ele pode ficar Em cima Do cavalo Bonito dele Com as suas Coraças de ouro Mas ele Vai enxergar O que Deus É Na tua vida Aleluia 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 Tu não está Entendendo O projeto De Deus Aleluia E não Queira entender Aleluia Porque ele faz Como ele quer Aleluia Não é como Tu está aí pensando Não é como tu queres agir Ele vai fazer Na hora Que ele quer Aleluia 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 Exaltado seja o nome do Senhor Chegou dentro do mal o povo O povo não tinha mais saída Diante da ótica humana Diante da visão humana Como a climária Se abrir Como Cabo ali Eis que um dos capitões de faró Viu Voltou e disse Faró Eles estão encurralados Pegamos eles Agora é a hora Mas a Bíblia diz que Uma coluna de nuvem E avo por um de dia Glória a Deus E uma coluna à noite De fogo Ele me dá para a avó Por uma noite E quer dizer isso Igreja Ao cuidar de Deus Começou Aleluia Deus está cuidando de você Eu creio